Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, tudo bem com vocês? Bom, então, esse vídeo aqui é pra falar da nossa viagem de Brasília pra João Pessoa, tá bom? Vou tentar não enrolar muito, mas quero passar pra você aqui umas dicas importantes, assim, da meu relato, que vai ajudar no teu planejamento de viagem, beleza? Você não precisa fazer igual a mim, mas eu acho que o meu relato aqui te ajuda a fazer o teu plano, beleza? Falando em planos, vou deixar linkado aqui o link do plano de viagem que foi o que eu segui. E aí, implementei esse plano, deu tudo certo graças a Deus, mas vamos lá. A gente saiu de Brasília, 4h25 da manhã, tá bom? BR020, tá ótima, tá ótima. E aí nós fomos, trechinho de Formosa, naturalmente, aqueles viadutos ali, aí retém ali, que, nossa, aquilo é eterno, a impressão que daqui a obra tá parada, né? Porque tá a mesma coisa, desde janeiro tá a mesma coisa agora. Mas tirando esse trechinho de Formosa, que você passa logo, tudo tranquilo, até o posto Rosário, nós chegamos, completamos o tanque no posto Rosário, certo? E ali, assim, toda estrutura, né, galera? Então eu acho, assim, que vale a pena, entendeu? Principalmente você que viaja com criança, né? Parar ali no DDD ou no Rosário, você é um posto que tem boa estrutura, banheiros limpos e tal, pra você abaixer seu carro. E a gasolina não tava tão mais cara do que as outras, nos outros lugares, não. Tava um preço bacana, R$ 7,79, tá? Beleza, depois do Rosário, aí nós puxamos o sentido de Santa Maria da Vitória. Pegamos ali a 349, o pessoal tá um tapete também, tapete, vocês sabem, né? A 349, pouco movimento, um carreto ou outro ali, mas assim, o trânsito ótimo, tá? Até Correntina. Passamos Correntina, a gente passa ali por dentro da cidade, beleza, e aí eu parei em Santa Maria da Vitória, onde eu abasteci. Só que, Santa Maria da Vitória, a dica, se for abastecer em Santa Maria da Vitória, abastece nos primeiros postos. Eu abasteci num Shell, depois do semáforo, quem vem sabe, né? A gente entra em Santa Maria da Vitória, pega o semáforo à esquerda, vai subindo. Então, eu deixei pra abastecer naquele posto Shell, tava mais caro que os outros, mas como eu já tava ali, não queria perder tempo, abasteci lá e coloquei apenas R$100,00, só pra tranquilizar, né? Beleza, aí abasteci, cheguei lá mais cedo que eu imaginava, galera, então eu não almocei lá, almocei nu, deixei pra almoçar no Javi, né? Porque ia ali por volta de uma da tarde e tal, beleza, mas deixei pra almoçar no Javi, e graças a Deus tudo certo, foi uma boa opção. Saindo, né, de Santa Maria da Vitória, a gente vai passando ali pelas cidades, aí tem algumas lombadas e tal, tem, enfim, Santana, Brejo Holândia, Tabaco Brejo Velho, tem os acessos ali, a gente vai passando, aí tem uma lombadinha, outra, mas a pista tá ótima, galera, tá ótima, tá ótima, tá ótima, tá ótima. E aí eu cheguei no Javi, almocei lá, fiz uma parada, a gente dá uma relaxada e tal, né, pra as crianças correm um pouquinho, a Babi também, que é a nossa shitsuzinha, dá uma caminhada, fazia as necessidades dela, sempre que para, né, tem que fazer isso. Mas, aí almoçamos lá no próprio restaurante do Poço de Javi, e seguimos ali, tá, até na 242. Eu abasteci também no Javi, a dica, sempre abastece ali no Javi, porque o trecho até barra, né, enfim. Até recomendo abastecer no Javi, depois se abastecer em Chique Chique, olha lá, se puder abastecer só em descer. Mas aí, beleza, galera. O Estrada, né, a gente pega a 242, que foi reformada, a 242 tá melhor também, zero buraco, tá ótimo. Agora, claro, é um trecho que tem trânsito, é um trecho que tem trânsito, beleza? Então, assim, vai na 242, depois pega ali o acesso ali à barra, né, BA160 ou 161, agora eu tô confundindo também, mas aí você vai pegar ali, a pista tá ótima, a pista tá ótima, aí você vai beirando ali o São Francisco, de vez por outra você vê ele até, vai indo, vai indo, vai indo, até que chega na cidade de Barra, né, atravessa a ponte, paga pedágio, R$17,50, beleza, e segue até Chique Chique também, tem as paisagens ali perto de Chique Chique, com as serras ali, você começa a ver os aerogeradores, negócio bonito, negócio bonito de ver. Foi bem, e aí chegamos em Chique Chique, ficamos no Grande Rio Hotel, tá bom? O almoço lá no Javi, ótimo, e tem várias opções ali no Javi. O Grande Rio Hotel, também foi uma experiência muito boa pra nós, tá? Tem jantar lá, não precisa sair do hotel, os quartos bons, o preço bacana, e aceita pets, aceita pets. Foi bem, esse aí foi nosso primeiro dia, galera, e o nosso segundo dia. Esse segundo dia, vocês sabem, eu vou, fui até Petrolina, porque é a casa da minha cunhada, meu concunhado e tal, e aí é uma perna mais curta, né, e por conta disso a gente tem uma relaxada, galera. Então a gente saiu de Chique Chique, depois de tomar o café da manhã de 8h12, a gente falou até os minutos, né, coloquei só R$100 lá em Chique Chique, porque eu ia abastecer no posto Copa 70 ali, antes de ir descer, que foi o que eu fiz, completei o tanque ali no Copa 70, tá? Que é um posto Bandeira Shell, né? Completei o tanque, aí comprei um gelo, né, morri R$12 no saco de gelo, galera. Então assim, até eu fico pensando, é, o seguinte, no lugar de ficar levando isopor com muita coisa pra colocar gelo, coloca as aguinhas lá já congeladas, as aguinhas do dia, e deixa pra comprar no posto, que sai mais barato ali, uma água ou outra que você vai comprar, beleza? Pois bem, mas voltando aqui ao que nos interessa, né, nós saímos de Chique Chique, eu abasteci ali em Irecê, tá bom? No posto antes de Irecê, que tem um restaurante carne assada e tudo mais, depois a gente seguiu, Jacobina, né, Morro do Chapéu, e aí pessoal, assim, cuidado, né, nós pegamos ali, nós pegamos dois carros virados, né, tem um ali no Paredão Estombador, Morro do Chapéu, a gente pegou um carro virado lá, graças a Deus, assim, aparentou que ninguém se machucou muito, né, não tava muito estragado o carro, mas tava virado, então assim, cuidado, né, cuidado com os pneus, cuidado com o trânsito, cuidado com o freio, né, fica a dica disso aí, tá bom? Mas aí a gente passou, né, Morro do Chapéu, e aí a gente chegou em Jacobina, onde a gente almoçou. E aí, pessoal, foi uma questão assim, porque se a gente tivesse saído mais cedo, daria pra almoçar lá em Senhor do Bom Fim. Como saímos 8h15, né, a gente chegou meio-dia lá em Jacobina, e aí a gente optou por almoçar lá em Jacobina, tá, perdeu um tempinho lá, porque fui procurar um restaurante, mas assim, a gente achou um restaurante muito bom, ou é quilo mania, ou é mania de quilo, alguém me ajuda aí, tá? Mas a gente almoçou lá, comida muito boa também, né, eu acho que era 60 reais o quilo, era 50 reais o quilo também, mas assim, a comida muito boa, aí a gente almoçou em Jacobina, tá, e aí seguiu viagem, né, seguiu viagem de Jacobina, a gente pega ali à esquerda, né, Senhor do Bom Fim, após a saída de Jacobina, vai pro Caen, Saúde, Pindobassu, passa ali tudo, certo, e a pista, mais uma, pessoal, a pista tá um tapete, a pista, no caminho todo, ela tá um tapete, a rodovia tá toda ótima, tá ótima, tá ótima, tá ótima, de Brasília a João Pessoa, tá ótima, tá bom, tá ótima, dia, dia primeiro, dia dois, dia três de julho, essas informações, as rodovias, as rodovias que a gente pegou estão ótimas, tá, e se você quer saber quais foram, vê o vídeo aí do, do, do plano, plano de viagem, que é onde tem essa rota todinha, beleza? Pois bem, então assim, a gente passou lá, pro senhor do Bonfim, não é, passando de senhor do Bonfim, eu não abasteci senhor do Bonfim, foi abastecer em Juazeiro, na Bahia, e aí o que acontece, foi abastecer em Juazeiro, abastece os primeiros postos, porque o preço tá mais baixo no primeiro, depois ele sobe, perto ali do Juagarden, ali, enfim, e aí em Petrolina, é mais ou menos o preço, e só vai baixar, né, depois. Pois bem, aí depois de Jacobina, né, Juazeiro, Petrolina, chegamos lá, cara, nesses dias os meninos estressaram bastante, estressaram bastante, eles estavam com muita energia, né, porque tomaram o café bem tranquilo, enfim, então eles estavam com muita energia, eu me estressei um pouco com as gritaria dentro do carro, confesso pra vocês, tá bom? Mas beleza, esse foi o nosso segundo dia, aí o terceiro dia, a Petrolina, a João Pessoa, certo? Então, a gente saiu de Petrolina, seis horas da manhã, saímos mais cedo, de Petrolina, né, saímos mais cedo, os meninos um pouco enfadados também, pra aproveitar esse enfado pra viagem dele, tá bom? Saímos seis horas da manhã, e aí, pessoal, a gente foi, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, tá, e aí nós puxamos até Salgueiro, tá, a gente passou pro Cabrobó, não abasteceu, Orocó, não abasteceu o Cabrobó, e aí nós fomos até Salgueiro, posto Vioeste, e ali nós demos uma paradinha, tá, comemos um misto, é, coloquei só cem reais, porque eu sei que em Salgueiro a gasolina é mais cara, tá bom? E aí, a minha ideia era abastecer só em custódia, então coloquei cem reais ali em Salgueiro, beleza? Só que, após Salgueiro, menos de, de, menos de, é, cinquenta quilômetros, depois de Salgueiro, você vai ter posto com gasolina bem mais barata, acho que é Cachoeirinho o nome da cidade, tá bom? Gasolina bem mais barata, tava quarenta centavos mais barato ali, do que Salgueiro, tá joia? Mas, pois bem, paramos em Salgueiro, esticamos as pernas, tomamos café da manhã, seguimos, até custódia, paramos lá no hotel Macambira, no restaurante Macambiras, onde a gente almoçou, aí, esse eu tenho certeza, sessenta reais o quilo, a comida boa, mas lá em custódia, tem vários restaurantes, pessoal, é bode disso, bode daquilo, restaurante, tem vários restaurantes, né? E aí, a gente abasteceu lá, nesse posto, tava seis e noventa e nove, a gasolina, tá? Seis e noventa e nove, aí a coisa já começou a mudar de figura, enchemos o tanque lá em custódia, almoçamos lá em custódia, e aí a gente saiu, beleza? Buraqueira, entre Sertânia e Monteiro, tem que ter paciência, tem que ter paciência, não tem jeito, né? Tem até alguns buracos, tapados ali com barro, mas assim, ali é o pior trecho da viagem, né? Mas já é conhecido, já é sabido de todo mundo, eu tenho até um vídeo que filma esse trecho todinho. E aí, pois bem, chegou Monteiro, aí Monteiro, vamos lá, né? Sumé, Serra Branca, e aí vai, nós fomos até Campina Grande, onde a gente abasteceu, a gente abasteceu, a gente passou por Campina Grande, abasteceu depois de Campina Grande, lá onde chama Santa Terezinha, talvez você ache até que é Campina Grande, e lá, gasolina R$ 6,49, R$ 6,49, pessoal, no dinheiro ou débito, a gente encheu o tanque lá, e aí, BR-230 agora já duplicada, aí eu esqueci de dizer que eu fui lá, parei e comprei a buchada, comprei a buchada porque não tinha, tem que reservar, pessoal, comprei o bode, a carne de bode, para fazer um guisado, um cozido, enfim, como vocês chamarem, e aí, nós seguimos, né, atravessamos Campina Grande, pelo Anel Viara, abastecemos Santa Terezinha, e aí, chegamos até a BR-230, duplicada, e chegamos em João Pessoa, pegamos chuva de Campina, até João Pessoa, chuva de Campina, até João Pessoa, pessoal, chuva, chuva mesmo, né, não é como aquela chuva de Brasília, que aquela, você não vê quase nada, né, e aí ficou outra dica, galera, cristalizem os vidros do seu carro, é barato, é barato o produto, você passa, cara, na chuva faz uma diferença enorme, enorme mesmo, então, cristaliza o vidro dos seus carros, tá bom, mas e aí, é isso, pessoal, graças a Deus, chegamos bem, né, esse relato aí dos três dias, tá bom, quer viajar, vem, sabe, essa rota tá boa, tá, é a melhor, acho que sim, acho que sim, por quê, por quê, por causa do trânsito, meus amigos, quase não tem carreta, quando você pega uma carreta atrás da outra, para ultrapassar a terceira marcha, quarta marcha, terceira marcha, nossa, aquilo, ó, te estressa, entendeu, vai te deixando tenso, vai te cansando, quando você tá ali em quinta marcha, não, beleza, você vai ali, tranquilo, você não tem trânsito, aparece uma carreta, beleza, você vai, com calma, ultrapassa, entendeu, não precisa correr demais, não precisa, né, ah, não sei o que, eu gosto de BR, não, beleza, tranquilo, vai, né, até os amigos que já foram, e que tão vendo aí esse vídeo, se puder comentar também, que conhece outras outras e tal, pode falar pra nós aí, beleza, mas então, pessoal, um resumão, é só uma coisa que vocês vão perguntar, e a questão dos custos, tá, quanto eu gastei de gasolina, pessoal, eu gastei, mil, quinhentos, mil quatrocentos e trinta e seis reais, de gasolina, graças a Deus, gasolina baixou, e no momento que eu gravo esse vídeo, tá mais baixo ainda, porque aqui em João Pessoa, tá baixando, então deve tá baixando em todo canto, gastei mil quatrocentos e trinta e seis reais, no total, tá, meu carro, ele faz média, assim, de doze, treze, tá, nessa viagem, né, aí você tem que ver, questão com hotel, pessoal, lá no Grande Rio, gastei duzentos e vinte reais, tá, petrolina, eu não gasto com hospedagem, né, então assim, mas se você fizer uma conta aí, coloca duzentos e cinquenta, duzentos e duzentos e cinquenta, né, pra uma hospedagem em petrolina, mas não gasto, beleza, jantar, tá bom, o jantar lá em Chique Chique, nós jantamos no próprio hotel, então é aquela, gastamos noventa reais, no primeiro dia, no segundo dia, nós não gastamos, certo, mas, bom, coloca aí, né, vou colocar setenta reais aí, porque a gente gastou com a cervejinha lá, que a gente tomou, café da manhã, pessoal, o primeiro café da manhã, nós não, nós levamos no carro, né, no primeiro dia, no segundo dia, onde eu preferi, é, no segundo dia, o hotel, tava incluso o café da manhã, no terceiro dia, que a gente optou por não tomar café na minha cunhada, aquela paradinha lá, gastamos vinte e oito reais, certo, de almoço, tá, o almoço lá no Javi, deu cento e dez reais, mas só de picolé foi vinte, então daria uns noventa reais, tá bom, é, o almoço lá em, em, em Jacobina, foi noventa e cinco reais, tudo bem, e o almoço no Macambiras, foi cento e dez reais, tá, mas aí é onde você tem que baixar, gastei doze reais, gastei, com gelo, eu gastei doze reais num saco, lá em Erecer, depois gastei mais, é, também gastei oito reais, num gelo, lá em, em Javi, certo, e, então aqui, gastei, enfim, de gelo, e uma água de um litro e meio, gastei vinte reais, tá bom, quando a gente saiu da casa da minha cunhada, nós abastecemos, eu não gastei mais com água, e aí pessoal, quando passei lá na Praça do Meio do Mundo, comprei lá setenta e dois reais, de carne de bode, tá bom, e aí, e aí Tiago, quanto deu essa brincadeira, meus amigos, se eu quisesse fazer, não dava certo, mas deu dois mil e quinhentos reais, dois mil quinhentos e poucos reais, dois reais, um negócio assim, tá bom, então a conta que eu diria pra você fazer, é essa, dois mil e quinhentos reais, claro, se quiser vir voando, o carro vai, gastar mais gasolina, né, você pode baratear no restaurante, você pode baratear na pousada, que eu tô te falando assim, né, como nós ficamos, nós somos dois adultos, um adolescente, quinze anos, duas crianças, tá, cinco e dois anos, e um é cheats, beleza, mas aqui, essa é a parte dos custos, né, e que eu sei que vocês gostam de saber, os amigos aí, as amigas querem ir ao Nordeste, uma coisa eu posso falar pra vocês, a rodovia tá boa, todas elas estão boas, tá, vocês vão, vão ter, né, boa, boa, uma viagem boa em questão assim, de rodovias, né, questão de chuva, né, também peguei chuva de Jacobina, Senhor do Bonfim, esqueci de dizer, tá, e chuva de Campina Grande, a João Pessoa, tá bom, foi o trecho que eu peguei chuva, né, mas a rodovia boa, beleza, e é isso, galera, o vídeo ficou um pouco longo, tá bom, mas assim, é claro, ó, eu vou postar aqui, tô olhando aqui a colinha, mas assim, os amigos que sabem que a gente posta os vídeos, eu tô separando os vídeos, porque eu tô trabalhando aqui em João Pessoa, mas assim, é muito vídeo, vou soltando, vou, tô preparando aqui os vídeos, vou fazer uma ediçãozinha deles, né, pra soltar pra vocês aí, pra vocês verem essas estradas bonitas nossas aí do Nordeste, tá bom, e, aos pouquinhos aí, aguardem os vídeos da viagem aí, que a gente vai soltando, tá bom, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder, tá, é, eu não falei muito preço de gasolina, não sei o que, pergunta sim, é, eu acho que eu falei alguns, mas não todos, mas, enfim, é, comenta aqui embaixo, pergunta, que a gente responde, tá bom, você tá planejando, desde já, uma boa viagem pra você, que Deus abençoe seus planos, Deus abençoe sua viagem, e é isso aí galera, um grande abraço, fiquem com Deus, valeu!